A paz de Deus a todos, pessoal! Olha nós aqui de novo! Gente, como é que vocês estão? Mais uma aulinha de paisagem, né? Hoje vamos pintar, dar continuidade a nossas paisagens, tá certo? Ó, olha que belezura, né? Essa paisagem aqui. Já curte, gente, compartilha, tá bom? Que isso ajuda muito. Às vezes o pessoal passa pelo vídeo, assiste, gosta do vídeo e acaba não deixando o like, gente. Isso é muito importante pra gente. Então, quando começa a assistir um vídeo, você dá uma força a nós curtindo, tá bom? Clicando aí no curtir, tá bom? Olha lá! Então, vamos lá, gente! Ela é uma paisagem também noturna, porém rodeadas de o quê? De tulipas, né? Vocês lembram da última paisagem que a gente fez nesse estilo? Eu já pego aqui, ó, meu pincel, pituar. Gente, tá tendo muita aula aqui, né? Ontem a gente pintou uma linda tela. Quem assistiu a aula da tela? Pintamos uma linda tela ontem e hoje a gente já volta pra quarta aula de paisagem, tá? Se você perdeu alguma, corre lá no meu canal para assistir. Deixa eu ver aqui se tá no máximo a luz. Tá ótima, tá ótima. Então, com a ajuda de Deus, vamos lá, ó. Eu vou começar, gente. Deixa eu pegar e colocar tudo um pouquinho do vermelho aqui. Eu vou começar, ó, com o amarelo canário. Porque eu quero uma paisagem mais calma. E, gente, deixa eu pintar logo aqui essa camada. Tá? E aí eu explico pra vocês. Não saiam do vídeo, gente. Tá? Muita coisa boa para vocês. Pincel pituar, que é essas broxinhas. Como a paisagem é grande, eu uso pincel pituar um pouco maior. Pego o pituar, ó, carrego só a tinta. Não tô usando diluente nem nada. E aí eu venho, tá, preenchendo, ó, aqui a minha pintura. Gente, sim, já ia esquecendo. Quem ainda não adquiriu, gente, a apostila de paisagens? E se você quer ou quer adquirir qualquer apostila, é só chamar nesse zap, tá bom? Tá na promoção, tá certo? Esse mês vai estar oito reais, gente. Qualquer apostila, né? Tô aí nessa luta. Tá? Que Deus toque no coração de vocês. Que vocês comprem pelo menos uma, tá? Quem passar e comprar pelo menos uma, gente, já é uma bênção de Deus, tá? E eu louvo a Deus por isso. Ó, vamos lá. Eu tô aqui circulando, tá vendo? Eu tô fazendo pincelada circular. Por quê, professor? Porque eu quero acabar aqui, ó, no finalzinho da paisagem, eu quero acabar ela esfumada. Então eu venho, ó, com o excesso da tinta, só esfumando no final. Tá certo, ó? Recarrego o pincel. Venho. E quando chega no final, com o restinho da tinta, eu apenas fazer sumo. Amém, gente. Tô melhor, né? Eu passei aqueles dias sem dormir, né? Porque também é muita dor que eu ainda sinto. Mas tudo é, né? Tá nas mãos de Deus. Pessoal aí, graças a Deus, né? Tá adquirindo a apostila. Espero que Deus toque no coração deles, que adquira muito, gente. Vai tá me ajudando, né, gente? Vocês sabem aí, o meu tratamento não é fácil. O pessoal viu aí o vídeo que eu postei, né? Um pouco do relato. Porque o pessoal vê a gente só pintando assim, falando só as mãos, mas não sabe, né? O que a gente tá passando, a luta, né? O que o esforço que a pessoa faz pra tá aqui aplicando essa aula com muita alegria. Quero passar sempre, em nome do Senhor Jesus, essa alegria pra vocês. Tá? Que é uma alegria que Deus colocou no meu coração. Independente a dificuldade, independente a prova, né? Eu vou tá sempre aqui com essa mesma alegria pra vocês. Tá bom? Ó, gente. Fez em cima, espelho embaixo. Vou tirar aqui o zap, tá? Colocar aqui. Fiz em cima. Agora, eu vou espelhar embaixo. Com o mesmo amarelo. Vendo, venho aqui. Amém, gente. Gente, e só repetindo, quem quiser adquirir apostila, qualquer uma, olha sem compromisso, tá? Vai que você se agrade de uma. Ó, o zap ali. São 40 e 5 modelos de apostila diferente. Tá bom? Vai que aí você resolve comprar uma, 8 reais, né? É pouco assim, mas já ajuda e muito, tá, gente? Ó, o pássaro não liga. Cobre também, tá? Então, risca ele bem, porque você vai cobrir ele. Tá? Tá? Gente, e fica aí, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês dois projetos que eu tô fazendo. Uma sequência de projetos. Tá? E já vou começar a gravar as aulas, que vai ser um curso. Um curso que eu vou ministrar pra vocês. Tá certo? Um curso lindo. Daqui a pouco eu mostro. Ó. Dói, gente. Um pouquinho o dedo. A gente bota um pouco de força. Dói. Então, vamos aqui. Vou pegar agora o quê? O amarelo. Vamos fazer a sequência, gente, do amarelo, tá? Ó, vou pegar aqui o amarelo. Cádmio. E a gente vai o quê? Começa a escurecer. Obrigado. Obrigado a todos que curtem, que compartilham. Isso ajuda muito, gente. Ó. E vou pegar aqui, ó. O amarelo mais lindo dessas laterais. Ó. Chego aqui, dou aquela esfumada. E aí eu venho puxando para dentro. Tá vendo? Amarelo cádmo. Um amarelo mais forte pra já ir dando uma vida, ó. Venho aqui. E aí eu vou esfumando a nossa paisagem. Ó. Tá vendo que ela já vai, né, dando aquele ar de pôr do sol. Tira aqui. Venho aqui esfumando. Ó. Ó. Esse outro lado. Olha lá. Dando aquela queimada mais assim na lateral com esse amarelo. E aí, gente, a gente vai queimar mais ainda. O queimar que eu quero dizer é deixar mais pôr de sol. Então, eu vou pegar agora o quê? O laranja. Pego o laranja, ó. Eu venho aqui, aqui, tá? Nessas partes, ó. E aí você vai essumando, tá? Pra unir, ó. Vem aqui antes que a tinta seque. E eu vou essumando. Cuidado, gente, com essas marcações, ó, de tinta, tá certo? Limpa o pincel no pano. E aí você volta, ó, só tirando as marcações. Tá vendo? Laranja. Olha aí. E aí, gente, ela já tá ficando uma belezura, né? Então, essa é a técnica pra você que quer pintar aí um pôr do sol, tá bom? Uma paisagem ao entardecer, né, ó. Que bom, gente. Eu tiro aqui o excesso, limpo o pincel, vou com ele seco, ó. Com ele seco, você só limpa, tá? Ó, ele limpa. Agora, gente, deixa eu só tirar aqui o celular um segundo. Um segundo, pra vocês verem essa belezura, tá? Eu vou mostrar um pouco, tá? Porque ainda é segredo. Eu tava fazendo hoje à tarde. Ó. Não vou mostrar tudo. Ó, eu tô fixando na parede, gente. Ó. Olha isso. Olha isso, gente. Que belezura, gente. Isso aqui é ferruge, tá? É feito de ferruge. Aquele galão de leite, né? Aqui chama de galão de leite, ó. Olha esse, gente. Com aquelas florzinhas caindo de um lado. Tem o ferruge aqui do outro lado. Ó, tudo isso é ferruge. A gente vai envelhecer. É um curso, tá? Será um curso. Esse será, gente, um curso online, tá? Eu já tô gravando as aulas pra postar. E será um curso... É... Será um curso online, gente. Será um curso pago esse, tá? Porque vocês sabem que eu estou precisando. Né? Porque eu... Mas eu vou continuar com os cursinhos aqui. Gratuito, tá? Vou pintar uns bolos e outras coisas aqui. Mas aquele vai ser um curso pago. Serão 10 vagas apenas. Tá certo? Vai ser um curso... Você já ganha a postila. E ganha as aulas, tá? Assim que você compra, eu já mando o link de todas as aulas. Por isso que eu já estou gravando. Tá certo? Mas eu vou continuar com os cursinhos aqui pra vocês, tá bom? Os cursos gratuitos também. Não pense que eu vou abandonar vocês. Porque eu preciso, né, gente, também ganhar. Ter uma renda, né? Vocês sabem como é. E às vezes eu faço um curso, por exemplo, esse aqui dessa postila de paisagem. Eu vendi umas 10 apostilas, né? Que equivale mais ou menos ao material que eu uso pra fazer todas as aulas. Né? Então, mas aí vai ter, sim, as aulas gratuitas aqui. Não pense que eu vou fazer aulas com má vontade ou aulas diferentes. Não. Jamais. Vou fazer as aulinhas aqui. Porque ali é outros projetos. Serão cinco aulas, tá? De envelhecimento. Uma aula mais elaborada. Uma aula onde vou trabalhar zinco, ferruge, cobre. Essas técnicas, assim, bem avançada. Tá bom? Então, quem quiser, gente, são apenas dez vagas. Já, ó, já entra em contato. E reserva. Porque isso vai se esgotar muito rápido. E eu não vou pegar mais de dez alunos. Porque, né? Porque eu vou estar mandando o link e eu vou estar corrigindo os trabalhos também. Então, eu não quero estar criando bagunça. Eu já criei algumas bagunças, assim, em curso. E eu não quero repetir o mesmo erro. A gente tem que procurar evoluir, melhorar. Mas, deixando conversa. Vamos lá, gente. Pronto. Já tá aí feita, bem dizer, a nossa paisagem. Agora, gente, vamos iluminar a parte do pôr do sol. É uma paisagem espelhada. Então, tudo que tiver em cima, a gente espelha embaixo. Você vai pegar a cor branca. Branco. Ó, branquinho. E vamos começar a espelhar. Fazer aquele caminho. Tá? Ó. Venho aqui e aqui. Venho aqui e aqui, ó. E venho fazendo esse caminho. Que é aquele reflexo sobre a água, né, gente? Então, você vem, ó. Para um lado, para o outro. Uma coisa. Apaga a marcação do seu pincel. Não deixa a marcação do pincel. Ó. Venho pra cima, ó. Como apaga? Olha lá como é que apaga. Tá? Limpo. Limpo. Vou com ele seco. E aí, eu apago essa marcação, ó. Eu vou varrer. E aí, eu apago, ó. Encaixo. Tá vendo? Ó. Tá vendo que já vai fazendo aquele reflexo. E aí, eu volto iluminando mais. Vejo se tá bom a iluminação. Se não tiver, eu venho. Eu vou fazer, gente. Curso aqui pra vocês. Tá bom? Gratuito. Em nome do Senhor Jesus. Né? Lançar as minhas apostilas. Não se preocupe, não. Todo dia vai ter uma aulinha. Se eu não puder, num dia, eu aplico no outro. Mas, vai ter também aulinha, né? Mas, eu tenho também. De tá criando algum curso. Né? Assim também. Pra ganhar um dinheirinho a mais, né, gente? Que tem aluguel. Tem água. Energia. Olha lá. E eu ainda quero clarear mais. Então, eu venho, gente, com mais branco aqui, ó. Bem agora no pé do pôr do sol. E mais branquinho aqui onde tá a lua. No pé da lua. Ou do sol, né? É sol, né, gente? Ó. Tá vendo? E deixo assim, mais marcado, ó. Limpo só um pouquinho. Tá certo? E agora? Pego aqui um pouquinho do branco. E circulo, ó. Tá vendo? Para marcar aí o sol. Ó. Você só vem circular. Tá vendo? E agora, gente, a gente vai pegar pincel pequeno. Vou pegar um pincel menor. Tinta. Fecho branco. Fecho branquinho. Deixa eu tirar daqui. Pego o preto. Ó. Preto. Tinta preta. E aí a gente vem, ó. Olha como é simples essa técnica. E aí a gente vem, ó. Ó. Gente, é incrível, né? A mágica acontece. Ó. E venho aqui, ó. Não pegou tinta. Pode pegar um pincel macino, tá, gente? Que esse meu não tá tão fino. Fazendo aquelas gaivotas, né? Voando. Ó. Pego aqui. Gente, compartilha nos grupos de pintura, por favor. Só de pintura, tá, gente? Nos grupos de pintura. Vocês compartilham aí o pessoal que tá em grupo de pintura. Ó. Venho aqui e pinto a nossa... O nosso pássaro. Esqueci qual o nome desse pássaro. Deixa eu pegar um pincel macino, gente. Pra ajeitar aqui o pássaro, ó. Olha que lindo, gente. Tá vendo como é mágico? Esse pôr do sol, gente. Depois de você trabalhar esses tons amarelo, ó. Olha pra isso. Que lindo, né? E aqui também... Ele tem umas... Vegetações. Eu vou puxar ela mais grossa. Tá? Aqui tem uma vegetação... Lateral. Que é aqueles pendões de água. Então, você vem e joga. Puxa e joga. Certo? Puxa aqui também. Ó. Você vai puxando. E a mágica vai acontecendo. Obrigado, gente. Uma delícia, né? Pintar a paisagem. É uma das coisas que eu mais gosto de pintar. Acredita? Ó. Pega o preto. Arremate. O preto é só o preto, tá, gente? Obrigado, gente. Vocês já... Quem já adquiriu, gente, essa apostila de paisagem? Já adquiriram? Quem aí já adquiriu, comenta. Quem não adquiriu, gente, custa só... Tá oito reais, tá? Não tá dez mais. Tá bom? Qualquer uma tá oito reais de rosas. Rosas marcadas, gente. Chama no zap. Aí diz, ô, professor, eu queria ver. Mostra as apostilas do senhor. Pelo menos ver, né, gente? Vai que você se interessa por alguma. Tá bom? Tá bom? Gente, e agora? Ó, deixa eu tirar aqui. Ó. Tá vendo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer elas... Ó. Me deu uma ideia louca aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, gente. Preto. Vocês vão dizer, não, professor. Essa serve pra tela. Essa apostila de paisagem, ela é ideal pra tela. Tá bom? Essa apostila tá linda pra tela, gente. Tem muitos gráficos aqui, ó. Por exemplo. Esse aqui, ó, um gráfico desse tá lindo pra uma tela, ó. Que é paisagem, né, ó. Paisagem pra tela. Tem pôr do sol. Tem esse aqui que a gente pitou, ó. Esse tá lindíssimo, ó. Tá vendo, ó? Como tá lindo. Olha que beleza, gente, essa apostila. Tá uma belezura, né? Ó, gente. Então, vamos pegar aqui. Seguir a minha loucura. Eu venho aqui, ó. Nessa folha da tulipa. Com o próprio preto. Professor, isso não vai dar certo. Calma, calma. Calma que vai dar certo. Em nome de Jesus, ó. Vamos puxar aqui pra cima, ó. Se não der certo, pelo menos a gente tentou. Preto, venho aqui, ó. Do mesmo lado. Também desse lado, venho do mesmo. Jogo. Para lá. Ó. Jesus. E agora? Vamos pegar o branco. Branquinho. Já vou deixar ele aqui, ó. Vou pegar mais preto aqui. Pé de tulipa. Gente do céu. Professor, trabalhar com preto dá medo. Ó. E puxo. Pé de tulipa. E puxo. Já pego aqui os arabesco. Ó. O arremate. Carga boa de tinta. Ó. E puxo. Carga boa. Eu volto aqui. Gente. E aí? Como é que tá ficando? É loucura. Me amputar com preto. E aí? Vocês têm coragem. Ó. Branquinho. A gente. Salva o dia. Fazendo aqui, ó. O outro lado da folha. Da nossa. Tulipa. Certo? Aqui. Mas você pode fazer ela de outra cor, tá, gente? É porque eu não quero. Quero fazer ela mais nesse sentido. Por do sol. Pode fazer ela rosa. Pode fazer ela a cor que você quiser. Porque às vezes a gente também gosta de algo no preto e branco também, né, gente? E pode fazer. Então, isso que eu quero tá variando, não tá mostrando a mesma coisa, né? A gente já pintou tulipa vermelha, tulipa de outra cor, mas eu quero uma preta, né? Então, ó. Já pego aqui, ó. Pego aqui um pouquinho do branco. Faço aqui também, ó. Aqueles pendãozinho. Tá na água. Alguns. Não precisa fazer todo, ó. Pra dar mais uma vida. A nossa belezura. Ó. Dou umas batidinhas aqui. E você sai criando. Tulipa branca. Pega uma isquinha do preto. Contorna aqui, ó. A parte de baixo dela. Fazendo um cinza. Ó. Um pouquinho do próprio preto. Preto e branco. Vamos trabalhar agora com preto e branco. Vem aqui na boca dela. Faço a sombra. Gente, tem de usar a criatividade, gente. Tá? Ó. Faço aqui a boca. Puxei. E aí? O que vocês estão achando? Tá ficando feio? Se tiver, vocês me falam, gente. Pelo amor de Deus. Eu aceito críticas. Ó. Vem aqui na boca. E retoco, né? Com o branco. Venho com o branco. E eu retoco. Olha aí. Tá vendo? Vamos para o outro lado. O outro lado aqui. Gente, eu zap aqui. Deixa eu esqueci. Deixa eu botar ele aqui. Vai que dá sorte. O pessoal chama. Ó. Vou aqui. Coragem, né, gente? Trabalhar com preto. Mas nem esses bichos não, gente. Preto. Ó. Pé de tulipa. Pé de tulipa. Carga. E eu venho. Fazendo o círculo. Ó. Fechando aqui. O círculo. E olha como tá ficando, gente. Obrigado, gente. Pega aqui o branquinho. E aí eu venho. Colocar também uma isca aqui, ó. 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 Vem aqui batidinha, né? Nossa batidinha, ó. Do pezinho do arabesco. Só batendo. E fazer elas agora. Elas agora. Preencher. E aí. E aí. Pegar até um isquinho aqui do preto, ó. Contorna. Pegar um isquinho até aqui da tinta que tá molhada. Faça a boca. Simples, gente. Tulipinhas bem simples. É uma pintura simples. Essa é a quarta aula de paisagem, tá bom? Ontem tivemos tela. Não foi pintura em tela. Quem assistiu ontem? Pintura em tela. Se você perdeu alguma aula, corre no meu canal, que é Pintando com Alegria. E lata todas as aulas, gente. Vou pegar branco pra gente dar acabamento, ó. Gente, e aí ficou bonito assim só no preto, branco, com esse amarelo? Não ficou? Ficou melhor do que colocar outras cores, não foi? O que vocês acharam? Então, ó, pego o branco, volto, retocar elas. E olha aí, gente, a nossa paisagem. Não, fi, é não, meu Pix. É não, tá? Mas chama nele, tá? E você pede lá o Pix. O meu Pix é o número do meu CPF. Ó. Tá vendo? Eu vou mandar... Deixa eu só escrever ele aqui, tá? Gisele. Deixa eu só responder ele aqui, ó. Pronto, ó. É porque, assim, se você vai trabalhar em um tom preto com branco, tá? É, você tem de trabalhar só preto e branco, tá? Se você colocar a folha verde e elas preto e branca, não fica legal, tá bom? Então, se você vai trabalhar ela nesse sentido, anoitecer, entardecer, é bom que você trabalhe essa paleta. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela companhia. Gente, fica todos aí na paz de Deus. Gente, fica todos aí.